Então, retornando, nós estamos na página 65 desse capítulo um pouco longo, no segundo livro, e o mestre Adama responde sobre os efeitos das drogas recreativas no desenvolvimento espiritual. E nós estamos ali no parágrafo que diz que o Filho da Luz, do amor e da inocência não encontra nada para esconder. A vida neste planeta está se movendo em direção à consciência de total compreensão e abertura, onde tudo será conhecido e nada será escondido. Você sabe que nos reinos superiores ninguém pode esconder nada, pois tudo pode ser visto e conhecido todo o tempo no campo áurico, na tonalidade, na vibração e nas cores que as pessoas erradiam. Nós podemos ver tudo no campo áurico de todas as pessoas na Terra que escolhemos para contemplar, bem como em nossa própria comunidade de luz. muito em breve não haverá mais segredos em qualquer lugar neste planeta. Pois bem, meus amigos, filhos do meu coração, vocês realmente acham que podem se esconder em seu segredo? Bem, a verdade é que não podem. Talvez possam esconder algumas coisas de outros seres humanos por algum tempo, mas simplesmente não podem ocultar quaisquer segredos, pensamentos, sentimentos ou intenções de qualquer um de nós do reino da luz. Em qualquer lugar, para além da consciência de terceira dimensão. Mesmo as árvores, os espíritos da natureza e os animais podem facilmente ler o seu coração, suas intenções, seu passado e seu futuro. Se vocês fossem telepáticos, ou se eles pudessem lhes falar com um idioma que compreendessem, vocês ficariam bastante surpresos com a sua sabedoria e conhecimento. Isso mudará em breve para a maioria de vocês, à medida que evoluírem. Uma vez que a humanidade abra seu coração ao amor incondicional e à aceitação dos outros, esse tipo de comunicação com toda a forma de vida que todos os seres das civilizações iluminadas desfrutam atualmente, será aberta também para vocês, que desfrutarão tremendamente da nova magia. Nunca mais terão medo de coisa alguma e saberão que a paz sempre esteve lá, sobre os seus medos. Minhas palavras podem parecer rigorosas ou exageradas para alguns de vocês, mas acreditem, tudo o que descrevi tornou-se uma realidade para muitas almas preciosas. Nem todos aqueles que usam maconha experimentam todos os sintomas que relatei. Procurei mostrar o caminho a que o uso das drogas conduz quando o alinhamento com o verdadeiro propósito da encarnação continua sendo ignorado. Aurelia Há algo que as pessoas possam fazer para se curarem do abuso de maconha ou de substâncias similares? Que ferramentas de cura você pode recomendar? A dama Bem, minha cara, desejaríamos ter uma poção mágica ou uma solução milagrosa. Surgirão ferramentas de cura vibratória que serão de uso significativo para curandeiros e conselheiros nos próximos anos. Esses dispositivos, alguns dos quais já estão em uso limitado, aceleram a limpeza e reconstrução do corpo etérico. Nas mãos de um participante alinhado com o divino, ajudarão grandemente todos os que desejam processar e purificar velhas energias distorcidas. Eles também serão de grande auxílio às crianças que estão encarnando agora e estão enfrentando tremendo estresse nas sociedades da superfície. Essas crianças não só dependem de substâncias ilegais que alteram a mente, como estão recebendo-as de médicos sob o pretexto de tratamento para síndromes de déficit de atenção e outras doenças mentais. Infelizmente, constatamos que em muitos países as forças das trevas manipularam para fazer cair, independência dessas substâncias, crianças nascidas como almas índico e ou violeta. Este sinistro plano é concebido para aprisionar suas almas e interromper a maravilhosa contribuição e sabedoria que eles tencionam trazer para este planeta. Esta é uma armadilha em que estão caindo muitos jovens deste mundo. Quase todas essas almas preciosas vêm aqui neste momento de transição da Terra com grandes objetivos e grandes missões. Sabemos que grande porcentagem desses preciosos filhos despertará no devido tempo. No entanto, para aqueles que não o fizerem, o abuso de drogas e o vício marcará um grande atraso em sua evolução. A informação correta e o conhecimento da verdade podem começar a fazer ampla diferença. Lamentavelmente, a pressão dos pares tem desempenhado um papel muito negativo em sua sociedade. Ela incita a desistir do próprio poder e valores para evitar parecer diferente ou se sentir aceito pelos outros. Eu digo para você, atreva-se a ser diferente. É um sinal de maturidade e sabedoria e soberania. Saiba que não há ninguém tão eficaz para convencer outros a permanecerem limpos do que um ex-usuário de drogas. Sem dúvida, chegou a hora das almas encarnadas enfrentarem a escolha de sair das drogas ou deixarem a sua encarnação atual e irem para uma esfera de evolução menos desenvolvida, onde poderão continuar a aprender as suas lições. esperamos que muitas, quando confrontadas com uma escolha final, façam a escolha certa. Nós compreendemos, entretanto, que você vive em uma sociedade que evolui em um planeta de livre escolha. Seja bem-vinda, Valéria. Onde as pessoas devem experimentar e experimentam livremente. Lembre-se de que todas as escolhas que faz cotidianamente e as intenções que mantém seu coração e mente têm consequências significativas agora e para o seu futuro. Pedimos que ore por esses preciosos filhos para que recebam a graça e a intervenção divina. Pedimos aos que lerão este material para envolverem a juventude do mundo em um turbilhão de amor com as chamas azul e violeta para sua proteção. Pedimos que você solicite aos arcanjos para protegê-la. Desculpa. Essas ferramentas espirituais são muito, muito importantes. Se conhece alguém usando drogas ou professores abertos a conceitos de consciência superior, dê-lhes essas informações ou comunique aquilo que você sente que eles compreenderão. Compartilhe a sua sabedoria. A informação e o conhecimento são algumas das melhores ferramentas para transformar a consciência. você não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém, mas pode oferecer o dom do conhecimento. Isso possibilitará que a pessoa faça uma escolha esclarecida, talvez pela primeira vez. Muitas pessoas acreditam falsamente que estão em um elevado caminho espiritual tomando drogas. Aqueles que pensam que tomando drogas estão percorrendo um caminho espiritual elevado porque experimentam um estado alterado, não percebem que, na verdade, essas experiências os levam para níveis mais baixos do plano astral. O que eles experimentam está muito longe de alegria e do êxtase dos planos etéreos, a morada da consciência superior. Há uma diferença clara entre o plano astral e os reinos da luz. O plano etéreo começa a ser experimentado em algum grau dos níveis mais altos da quarta dimensão e muito mais plenamente na quinta dimensão e além. O plano astral é corretamente chamado de plano da dualidade, relatividade e inconsciência espiritual, onde há pouca ou nenhuma luz. Tudo que alguém percebe é distorcido e fragmentado se comparado com os reinos da luz. No plano astral a verdade e a divindade não são mais compreendidas. Este plano também é considerado um gigantesco reservatório para todos os desejos insatisfeitos e para as emoções negativas da humanidade, as quais foram criadas na separação de Deus. Considére-o como um lugar de grande ilusão. Na maioria das vezes, ele cria a ilusão de um mundo contendo beleza e prazer, o que seduz as almas para longe do caminho intencionado para elas. Este plano projeta todos os enganos da consciência humana, às vezes muito bem camuflados e cria a aparência de algo melhor do que realmente é. O plano astral é sempre tortuoso, distorcido, sedutor e enganoso. O plano astral é composto de diferentes níveis, dos mais altos até os mais baixos, aqueles a que vocês se referem como o fundo do poço. Até o plano astral estar livre da negatividade humana, suas vibrações impedirão que alguém alcance os planos etéreos. Assim, o uso de drogas nunca trará uma experiência de luz, a menos que as substâncias certas que transportam as vibrações corretas sejam usadas apropriadamente. E em seu mundo atual, filhos do meu coração, as antigas plantas sagradas são muito raras ou estão extintas. Os filhos mais novos dessa geração são brilhantes e psiquicamente sensíveis. Eles sabem quando lhes dita a verdade ou quando estão sendo enganados. Eles nascem com níveis mais altos de percepção do que a maioria dos seres encarnados atualmente. Muitos deles que leem nossa informação serão capazes de reconhecer a verdade e acolhê-la completamente. Infelizmente, apenas alguns escritos esclarecedores sobre as consequências espirituais do abuso de drogas foram publicados e a maior parte dessa informação foi esquecida ou tem sido suprimida. As crianças do mundo, jovens e velhos, precisam desse conhecimento. Por favor, espalhe a palavra. Isso é de extrema importância. Muitos pais não estão bem preparados para seus papéis parentais e, portanto, são muito complacentes com os filhos. Frequentemente, estão muito ocupados com as demandas diárias de suas vidas. As crianças, em geral, não recebem a sabedoria espiritual de que necessitam para crescerem e amadurecerem como seres divinos neste plano físico. Os pais são responsáveis por ensinar aos seus filhos os verdadeiros valores espirituais. ensinamentos acurados da verdadeira sabedoria foram destruídos neste planeta. É por isso que tanta informação nova está sendo propagada de outras dimensões e sistemas estelares, bem como da terra e seus reinos, a fim de auxiliar a humanidade a encontrar o caminho de volta à fonte e à unidade. Aqueles que destruíram a biblioteca de Alexandria no início da cristandade desempenharam um papel importante na manutenção da ignorância da humanidade. Essa biblioteca abrigava mais de 400 mil livros que continham grande parte da sabedoria acumulada ao longo dos éons de tempo, sagradamente preservados para iluminar a raça humana. Depois que essa linda biblioteca foi reduzida a cinzas, a humanidade começou a experimentar a idade das trevas que durou muitos séculos. Aqueles que orquestraram a destruição daquela preciosa coleção de sabedoria e conhecimento espiritual para o planeta, no início estavam muito orgulhosos e felizes em sua sede de poder e controle, convenceram-se de terem realizado um ato de misericórdia para com a humanidade. Procuraram diminuir a luz no planeta privando-a dos ensinamentos que mostrariam o caminho para uma vida de amor, graça e a salvação de suas almas. A destruição desses preciosos registros gerou uma enorme perda e o retrocesso da evolução do planeta. Os responsáveis pela eliminação de tais tesouros foram instrumentos das forças sinistras. Até hoje eles estão colhendo o karma de suas ações. Aurélia por favor nos fale sobre os efeitos do consumo de drogas nos chakras. Eles são completamente abertos quando drogas são usadas? Valera, você está com o livro? Vou ouvir. A dama. Não é exatamente isso que acontece. Na verdade, os chakras se fecham para a luz quando são rompidos. O uso prolongado de drogas gradualmente cria enfraquecimento, rompimento ou desalinhamento do sistema de chakras. Os chakras não podem mais conduzir tanta luz e começam a ser marcados pela negatividade. É por isso que mencionei que podem ser necessárias de 5 a 10 vidas para curar os desequilíbrios. Quando o sistema de chakras é marcado pela grande negatividade do plano astral e a luz diminuída, as forças de cura não estão mais presentes nele. A alma envolvida frequentemente nascerá com graves desequilíbrios físicos ou emocionais nas próximas encarnações. com a ação correta, amor próprio e a vontade de melhorar a si mesmo nas encarnações seguintes, a luz começará a se reconstruir nos chakras e a cura acabará por acontecer. A alma então encontrará o seu caminho de volta para o ponto onde iniciou a sua evolução. É como dar muitos passos para trás e retornar ao seu ponto de partida original. O que é um atraso bastante desnecessário e evitável. Quando escolhe abandonar seu propósito e destino para ceder a qualquer tipo de dependência uma alma não se beneficia do mesmo nível de graça na próxima encarnação. Especialmente uma alma nascida com tanta luz quanto as crianças de hoje. Durante várias encarnações essas almas experimentarão a vida sem o apoio da bela luz que agora trazem até que aprendam as suas lições. É por isso que foi dito que as almas envolvidas no uso de drogas estão embarcando em uma dolorosa jornada por muitas vidas futuras. Aurélia A dama este é um tempo de grande graça para todos na terra. Quais são as oportunidades para as pessoas que se afastam desse tipo de distorção e desejam mover-se para a luz mais rapidamente? O vício e o uso de drogas foram criados em seu planeta como uma trama das forças das trevas. Elas estão determinadas mais do que nunca a parar a expansão da luz e impedir o maior número possível de almas alcançar a porta da ascensão nesta vida. Os filhos preciosos poderiam fazê-los sem dor e tão facilmente. eles nasceram com todas as ferramentas que necessitam para alcançar a sua iluminação e liberdade espiritual com muita facilidade e graça. Muitas das crianças viciadas em drogas necessitam agora da assistência sem precedentes dos adultos esclarecidos que têm sabedoria para compreender que toda uma geração de seres iluminados está em jogo aqui. A nova energia que agora inunda a Terra não suportará essa consciência escura. As crianças receberão uma oportunidade e um período de graça para se alinharem e curarem completamente a fim de que possam entrar de novo no novo mundo juntamente com o resto da humanidade. No entanto, as crianças precisam compreender que são responsáveis por fazer a escolha definitiva para si mesmas. Ninguém pode fazer isso por elas. As que optarem por desistir quando cruzarem para o outro lado do véu tomarão consciência de que abandonaram uma maravilhosa oportunidade. Meus queridos, o conhecimento e a compreensão são as melhores ferramentas neste tempo. É realmente um grande ato de amor e compaixão oferecer esses presentes para aqueles que não tiveram a oportunidade de receber essa sabedoria dos envolvidos em sua educação. Aurélia Em Telos, vocês têm algumas das plantas sagradas originais e as utilizam? Adão Em Telos, temos muitas das plantas originais foram preservadas e sim, temos plantas que podem ajudar no desenvolvimento espiritual. Nós não as fumamos, é claro, e também não precisamos delas. Nosso nível atual de consciência espiritual excede em muito qualquer benefício que essas plantas possam nos oferecer. Continuamos a cultivá-las por sua beleza e graça, como fazemos com muitas outras espécies. Não esqueça que essas plantas gradualmente se tornaram espécies de quinta dimensão. Em algum momento no futuro, podemos considerar ajudar alguns de vocês em seus processos de abertura através do uso correto de uma ou duas das plantas que preservamos. Estejam certos de que isso não será feito com muitas pessoas. As plantas também não estarão à venda em seus mercados nem disponíveis para aqueles que agora se entregam ao uso das plantas similares e alteradas que vocês cultivam. Certamente é triste que uma geração inteira esteja sendo consumida nessa experiência com as drogas. Estejam cientes de que o plano final das forças das trevas é aniquilar espiritualmente essa geração e, se possível, escravizá-la. Vocês permitirão que isso aconteça ou acordarão para a verdade de quem são e a razão de estarem aqui? A maconha também é usada para fins médicos. O modo como é usada importa? O uso sempre causa danos? A dama. O uso médico e o uso recreativo da maconha não são a mesma coisa. As pessoas hospitalizadas com dores intensas tomam sedativos como a morfina ou demerol são outros tipos de substâncias que impedem ou reduzem a dor. Essas substâncias são formadas de hábitos, alteram a mente e reduzem a vibração do corpo até o nível do plano astral. Porém, a maconha usada por um curto período de tempo como prescrição médica para a dor, após uma cirurgia, por exemplo, não vai causar o dano que descrevi. entretanto, o uso desnecessário de drogas durante muitos anos como uma opção por um estilo de vida para evitar as lições, responsabilidades e desafios escolhidos para esta encarnação pode criar consequências espirituais. Há pessoas que usaram drogas por muitos anos, conseguiram parar e agora estão se curando. Muita graça é concedida a elas. Atualmente, à medida que evolui, toda alma encarnada deve aprender a se curar. Isso faz parte do currículo de maestria que você veio aqui para completar. Muitas almas escolheram deixar sua encarnação nos próximos anos sem que haja qualquer indício de autocura. Elas provavelmente irão para o outro planeta para continuar a sua evolução e lá permanecerão até que aprendam a curar todos os seus desequilíbrios. Há vários outros planetas dispostos a acolher estas almas onde serão ensinadas de forma diferente sobre o que não aprenderam aqui. Elas têm a eternidade para evoluir como quiserem. A livre escolha é sempre honrada. Aurélia você pode comentar sobre como elas podem curar a si mesmas? Adama Há alguns há alguns que com uma firme vontade e determinação para curarem a si mesmos abandonaram a sua dependência da noite para o dia. Eles estão recebendo muita graça e assistência do alto. É importante que eles invoquem a luz de cura de sua alma e que se reconectem diariamente com o seu eu eterno como o grande eu sou. Voltar a uma dieta saudável e natural ajudará a mantê-los em equilíbrio e facilitará o processo. À medida, a meditação ativa e o uso das sete chamas sagradas da cura trarão grande misericórdia e graça para o fluxo da sua vida. Neste momento, a graça neste planeta é distribuída de forma extraordinária para qualquer um que esteja sinceramente e de todo o coração comprometido em curar-se em todos os níveis de seu ser. Uma vez que uma pessoa que tenha sido consumidora de drogas durante muitos anos se comprometa firmemente com a vida e permaneça limpa, os anjos da graça divina estarão ao seu lado auxiliando. Na terra, você está literalmente ficando sem tempo. A pergunta que precisa fazer é eu realmente quero estender meus desafios e lições da terceira dimensão para outras dez vidas ou mais em algum outro lugar vivendo em sofrimento e separação do meu verdadeiro eu? Eu quero esperar o próximo ciclo de ascensão em talvez dez mil anos em outro planeta? ou eu quero ascender agora com a terra e o restante da humanidade para experimentar a glória da liberdade espiritual e a alegria que transformará minha experiência de vida para sempre? Aurélia E quanto a quem não está inalando drogas? Adama Aqueles que não inalam essa energia através de seus pulmões mas optam por permanecer na companhia daqueles envolvidos no consumo de drogas podem experimentar através dessa associação a diminuição de sua própria vibração Aurélia você tem enfrentado o seu lado sombrio você tem investido muito esforço em sua própria cura e você sabe o quão difícil e extenuante isso tem sido tem trabalhado arduamente para curar seus problemas e desequilíbrios e conhece as dificuldades que tem encontrado sua bagagem emocional era menor do que a da maioria das pessoas você está aumentando sua vibração de uma maneira maravilhosa está abrindo seu coração e os seus filamentos de DNA estão evoluindo porque sua intenção é pura e focada o que isso diz sobre o tipo de trabalho de autocura que será exigido daqueles que optarem por permanecer em completa negação do que é requerido deles para cumprirem o propósito de sua encarnação atual Aurélia você pode comentar a importância de estar em alinhamento divino para o ciclo atual de ascensão em que estamos entrando e os efeitos do uso de maconha no alinhamento com o eu sou a dama aqueles que acreditam que se abrirão mais rapidamente ou que farão um maior progresso espiritual com o auxílio de drogas iludem-se completamente há pessoas que têm tido aberturas parciais do terceiro olho com o uso de drogas mas essa não é a verdadeira clara evidência adquirida através da disciplina da alma no caminho da ascensão e iluminação não há atalhos querido irmão todos sem nenhuma exceção tem que realizar o seu dever de casa espiritual nas vibrações do amor e da luz e aclarar todas as questões emocionais de sua bagagem cárnica aqueles que abriram suas percepções psíquicas através do uso de drogas podem ter que aceitar o fechamento dessas faculdades das aberturas não alinhadas com a verdadeira clara evidência e de vibrações mais baixas não podem ser sustentadas todas as aberturas legítimas devem ocorrer através da graça do seu eu divino quando você estiver pronto ou quando isso fizer parte do seu caminho pré-ordenado deixe-me compartilhar que quase 50% das pessoas que desenvolveram habilidades clarividentes não possuem esses dons por disciplinação divina para muitas essas habilidades criam maior separação e ilusão peço a todos vocês que estão lendo esse material para terem cuidado e ousarem o seu discernimento não caiam nessa armadilha quando a sua confiança em meios externos para alcançar o alinhamento espiritual tenha a certeza de que uma sombra da real verdade é criada e não há um verdadeiro brilho espiritual Aurelia Aurelia Há algo mais que você deseja compartilhar? A Dama Se não fosse pela intervenção do nosso Criador e a nova gloriosa e bela luz que tão generosamente inunda seu planeta agora a Terra e a humanidade logo enfrentariam um cenário diferente sua geração atual poderia ser eliminada espiritualmente e a Terra novamente experimentaria muita destruição em uma grande revés do seu destino final É por isso que há tantas novas informações canalizadas sendo disseminadas Muito disso está na internet onde muitos trabalhadores da luz dispostos e dedicados compartilham livremente informações do coração para auxiliar os outros Ainda há aqueles que acreditam que todas ascensionarão sem perguntas com toda sua bagagem humana não resolvida Permitam-me dizer que isso certamente não acontecerá É verdade que todos irão finalmente ascensionar mas isto pode não se dar nesta vida ou neste planeta A mensagem importante neste momento para a juventude do mundo e também para os mais velhos é e digo mais uma vez Saia de cima do muro ou você pode ter que sair do planeta O tempo para a complacência terminou Aqueles que abandonam o seu destino rompendo seus chakras e diminuindo sua saúde e sua linda luz pelo uso de drogas e outras substâncias adotivas álcool cigarros e etc não podem escapar as suas responsabilidades Neste momento ainda há tempo para se curar se você o escolher A graça divina está disponível através de uma magnífica janela de oportunidade A essência do que todos buscamos é o amor divino e a libertação da dor e do sofrimento O caminho para a totalidade é muito mais fácil quando o amor próprio é seu companheiro Obrigado pela sua atenção e amor Foi um grande prazer compartilhar com vocês neste dia Eu amo muito todos vocês Eu sou a Dama e lhes ofereço meu amor e conforto e apoio Uau Podem abrir os microfones pessoal Irresponsabilidade né Nossa muito profundo nessa reflexão É E eu vou te dizer assim eu já faz uns quatro anos que eu estou fora da escola mas era muito triste o cenário sabe de crianças sendo dopadas né pra poder permanecer na escola Sempre trabalhei contra isso Sempre tentei evitar mas a luta é cumprida E que dó sabe porque é bem o que ele diz ali as crianças quando passam a ser bem conduzidas elas até não conseguem se liberar né dessa dependência mas muitas caminho o pior caminho que pode ter do vício mesmo tem que contar o bloqueio do aprendizado né que não ajuda em nada É porque aí falou também respeito do uso medicinal né que acho que é o peracondiol né Isso Pois é É Você lembra que eu contei né sobre o meu uso disso daí aqui em casa e olha eu tô tão feliz tão feliz porque eu consegui reduzir até retirar e tá tudo muito bem tudo muito tranquilo É a médica passou aqui pro meu marido tem até aqui ainda na geladeira mas ele não se deu bem ele não sentiu melhora nenhuma aí com duas semanas de uso aí ele não quis usar mais aí ele nem chegou a usar praticamente e vai aumentando né começam algumas gotas e depois vai aumentando né aí ele nem chegou a aumentar porque com duas semanas ele falou não quero tomar mais isso não aí ele não tomou mais É não são todas as pessoas não que se adaptam sabe ele é assim muito benéfico é que nem ele falou né depende do objetivo do propósito enfim o uso medicinal em muitos casos ela é um espetáculo mas não é ela sozinha né conjugada também ao ao livre-arbítrio né da pessoa de querer é usar isso só como uma ferramenta por um pouco tempo né eu vou dizer assim que vi grandes resultados vi pessoas também que não não se adaptaram não tiveram é resultados algum mas estou muito feliz de ter conseguido liberar isso sabe porque me incomodava mas trouxe muito conforto que o médico passou por causa da lesão neurológica né mas aí não teve resultado ele não se deu bem aí parou então é isso é isso não sabemos quais são as escolhas né isso eu vou ter que sair porque daqui a pouco eu vou ter uma outra reunião com a Ana vai lá e a Ana também com certeza tem que sair porque vai fazer a reunião ai gente obrigado pela presença de vocês viu gratidão então obrigada com certeza eu que agradeço Laís tenha uma boa noite obrigado Laís eu que estou muito feliz Valéria de você ter aparecido tchau tchau beijos gente fiquem com Deus tchau beijos boa noite para todas boa noite tchau